Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula, nós iremos aprender a começar a manipular os objetos, transformando-os em poli, que é uma malha. Vamos ver três tipos de malhas, mas a principal que nós iremos trabalhar é através da poli. Então, nós vamos iniciar o estudo pelos pontos dos vértices. Eu vou começar criando uma esfera, em seguida vou transformar ela em uma malha do tipo poli. Então, posso acessar qualquer uma das vinhaportes para criar essa esfera. Vou criar aqui mesmo na perspectiva. Vamos acessar a aba Create do painel de comando, em seguida Geometry e vamos deixar em Standard Primitives. Para criar uma esfera, basta clicar nela, clicar na tela Arrastar, de qualquer tamanho, não tem problema. Eu vou criar também um box aqui do lado, pois uma das etapas do nosso processo de estudo vai ser inserir esse box dentro da malha poli. Vamos, então, agora apertar o W para sair da seleção do criação de esfera ou da box. Selecionar essa esfera e aí vamos apertar, por exemplo, o botão direito. Vamos ver se vai aparecer aqui para vocês. Para a minha memória do vídeo aqui está bem baixa. Mas nós temos que encontrar essa opção aqui. Convert to para editable mesh, editable poly ou editable patch. Um dessas malhas, mas o que é mais utilizado é esse editable poly. Quando eu clicar nesse editable poly, aquela esfera deixou de ser um parâmetro de esfera e se transformou em um editable poly. Se eu apertar CTRL Z, antigamente ela era uma esfera, está vendo? Então, eu vou voltar aqui, que eu acabei de converter para poly. E em seguida, nós vamos abrir aqui ou trabalhar com essa parte de selection. Eu vou selecionar apenas o vertex. Nós vamos fazer o estudo para cada uma dessas tipos de seleção. Mas nós vamos estudar os vértices. Quando eu clico em vértices, vou abrir a tela máxima aqui. Vocês podem ver todos esses pontinhos que são os vértices que nós podemos trabalhar. E aí, é só ir clicando e acessando os vértices que você queira, está vendo? As opções de grow e shrink, é que você pode selecionar um e ir clicando, está vendo? Que ele está aumentando. Ou diminuir com o shrink aqui, está bem? Então, eu vou selecionar apenas um aqui para vocês verem que o nome dele é o vertex 176 que está selecionado. O soft selection é um outro tipo de seleção. Eu só vou dar um exemplo bem claro aqui, mas não vou detalhar tudo. Se eu clicar em use soft selection, eu posso usar através de um paint. Então, eu rabisco ele na tela aqui, os vértices que eu quero trabalhar. E aí, eu posso também modificar ele à posição através dos eixos do movimentar. Vou apertar duas vezes o CTRL Z. Uma, duas para voltar ao normal. Mas não vamos trabalhar com esse daqui, está bem? Depois que você conheceu os tipos de seleção através do mouse, certo? Nessa barrinha selection, nós vamos conhecer uma outra agora. Fechei esse soft selection, é só clicar no centro dela. Chamada edit vertex, onde nós vamos aprender a remover um vértice, por exemplo. A extrudar o mesmo e a chanfrar o mesmo. Então, vamos ver as opções que nós temos primeiro, que é o remove. Então, se eu selecionar esse vértice assim, está vendo que ele fica mais vermelhinho? Eu posso ir lá e remover ele da cena. Aí, nosso objeto começa a perder a sua estrutura, pois não podemos ter uma malha tão grande assim, sem alguns elementos aqui para definir cada vez mais malhas menores. Porque aí, a suavização vai acontecer muito precária. Então, eu vou voltar aqui, CTRL Z, ou essa setinha, para voltar aquele vértice. E vou estudar agora o extrude. Você pode tanto ir pela caixa de settings, onde você pode definir já qual é a espessura da base. Lá está 7.62, está vendo? Aí, eu altero a base aqui e altero também a altura dessa extrusão. Ou, se eu apenas clicar aqui, eu vou clicar no vértice e, para cima, eu trabalho com a altura da extrusão, com o mouse para cima e para baixo. E, para o lado, eu altero o tamanho da base dessa extrusão de um vértice. Cada um dos elementos que nós temos na cena aqui, trabalha de um vértice de maneira diferente. Então, eu vou apertar CTRL Z e fazer de novo. Clico no chanfro, clico no vértice, para cima, eu altero a altura e, para lado, eu altero a base. Então, para o lado, para lá e para cá, eu altero a base. E, opa, vou voltar de novo. A base e, pela altura, não soltei o clique do mouse ainda, pela altura, para dentro ou para fora. Então, eu altero essa posição do vértice. A última opção que nós temos aqui dessa aula é o chanfer. Nós temos outras, mas se trata de conhecimentos mais avançados. O chanfer nada mais é, vou pegar um outro vértice aqui, onde também podemos criar esse chanfro por uma quantidade de chanfro aqui de um vértice. Ele acaba criando outros vértices, assim como o Extrude fez. Mas nós podemos pegar também a ferramenta ali, selecionar o vértice e começar a criar esse chanfro entre os pontos. Se eu selecionar, por exemplo, esse vértice isolado aqui, olha o que acontece no chanfro. Então, ele começa a chanfrar mesmo o nosso desenho e começa a transformar em outro tipo de desenhos que nós queremos mesmo que esse objeto perca a sua estrutura e se transforme em outras. Até agora, eu estou movimentando esses vértices através das edições do vértice, não é mesmo? Até agora, eu não peguei a ferramenta W, por exemplo, para posicionar em outro lugar. Então, quando você tiver uma situação que você quer mover um vértice de lugar, uma delas foi editando o vértice, que a gente extrudou ou chanfrou eles, a outra é simplesmente usando esse W, que é o guízimo de movimento, ou a letra E, que é o guízimo de rotação, e a última, que é o guízimo de escala, que aumenta a escala ou não. Vamos ver primeiro o move, propriamente dito. Você está vendo que o guízimo do 3ds Max está mostrando aqui o vértice na posição em x, está vendo? Uma posição y, então você pode ir alterando a posição dele em relação x, y, z. Lembrando que, portão direito aqui na setinha, nós podemos alterar também a quantidade de altura que ela vai subir. Por exemplo, eu quero que esse vértice suba 15 centímetros para cima. Então, eu aperto aqui no z e deixo em 15 centímetros exatos. Eu gostaria que ele movesse para fora, não para dentro da esfera, menos 35 centímetros. Então, eu clico lá, menos 35 ele vai movendo. E é assim por diante. Você pode alterar através desse guízimo também, utilizando os planos x, y, habilitando assim, ou os planos z, y, ou o plano x e z, está vendo? Ou você pode apenas em 1 também, você pode alterar a posição livremente. O outro guízimo que nós podemos utilizar é o rotate, que nada mais é, vai funcionar melhor com 2 aqui. Selecionei dois vértices, então eu rotaciono a posição deles em relação a onde eles estavam, está vendo? No eixo z, que é o azul, no eixo x, que é o vermelho, e no eixo verde, que é o y. E também podemos alterar as escalas, o tamanho que ele deve estar. Na verdade, não altera o tamanho, mas sim também uma forma de alterar a posição dele x, y, z. Vocês vão sentir mais isso nos outros elementos. E agora, nesse caso aqui que nós estávamos trabalhando, e chanframos esses quatro vértices aqui, na verdade era 1. Eu quero transformar ele novamente em 1, existe uma opção chamada collapse, que une todos esses vértices novamente onde eles estavam, ou melhor, numa posição mais centralizada entre eles, que é a opção dentro daqui, Edit Geometry, onde nós vamos clicar apenas em collapse. Aí ele une esses quatro vértices, está vendo? Quatro vértices selecionados em apenas um. Cliquei, ele une novamente lá, nessa posição. Aí vamos supor que você queira chanfrar novamente, volta aqui e chanfra, belezinha aí. Ou, quero estrudar, volta lá, e ele estruda novamente o nosso objeto para uma outra posição. E ao final dessa aula, você aprendeu de forma dinâmica como trabalhar com o vértice. Aprendeu os tipos de seleções que nós temos deles. Aprendeu também a utilizar a parte da ferramenta Edit Vértice, onde você aprendeu a remover, estrudar e chanfrar aquele pontinho. Você também aprendeu apenas na configuração de Edit Geometry a unir todos os pontos selecionados, que são esses vértices que nós estávamos trabalhando. Além disso, você aprendeu a utilizar o vértice através do gizmo Move, Rotate e Scale, e aprendeu todas essas ferramentas de forma dinâmica.